Boa tarde, nono ano, paz e bem, fico em casa, e hoje a gente vai conversar, discutir a questão do populismo do Brasil, da história do Brasil completamente. Meus amores, quando Teaturo Vargas escreveu um documento, nesse documento que ele escreveu a Cune, era um documento que se tornou um documento histórico muito interessante. Onde nele, ele revelava as qualidades, mas também o desafio, que estava sendo estranho de natureza humana. Consequentemente, quando esse documento se tratava de um despedido de Teaturo Vargas ao Poder. Ao mesmo tempo, nesse documento que ele escreveu a Cune, era um apelo ao futuro do Brasil. Em algumas páginas esquecidas, que ficaram jogadas em um momento, faria uma figura na razão de voltar ao Poder. Consequentemente, meus amores, Teaturo Vargas, ele construiu mais ou menos um documento, onde ele começava a demonstrar a serenidade que era colocada acima da paixão, claro, mas também um choque de penalidade. Pensando nesse momento em que ele te coloca, ele colocou nessa carta algo interessante, o bem à pátria, também a pátria amada ao Brasil. Meus amores, nessa carta também que ele escreve, ele faz grandes elogios a quem, professor? Ele fazia elogios as forças armadas, que desenvolveu um papel muito importante, que é a segurança pública naquela época, e que também garantia ao governo uma segurança máxima. Podemos também observar que nesse documento, também se dirige ao povo. Que esse povo que ele se dirige aos trabalhadores, aos humildes, ele também, no documento, ele coloca e compreende tudo o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, esse documento era um adeus, ou até mais logo. A gente observa que, tanto na Ametlatina, houve consequências para o Brasil. Então, no Brasil, o fenômeno político ficou conhecido como populismo. Esse populismo é, claro, uma pessoa, pessoas que tem um certo olhar humano para a sociedade, ou para as pessoas. Então, esse líder, esse líder que tem esse populismo, ele era uma pessoa carismática, carismática que se volta a olhar para o povo. Não existia a participação eleitoral, ou eleita, ou eletiva, de partidos. Assim, um governo autoritário, com uma centralização de poder nas mãos. Meus amores, o populismo, na América Latina, ele ficou conhecido como cautilhas. Por exemplo, o que seria cautilhas? Um chefe político e militar, que, ao mesmo tempo que dava a mão, ele também metia, digamos, o sarrado para assimilar com as pessoas. Meus amores, as políticas públicas, ela foi intervencional. Geralmente, as medidas que foram feitas e foram observadas, trouxeram um impacto no momento desse populismo. Aquela coisa, de um lado A e de um lado B, sempre iria haver pessoas que apoiavam o populismo, mas também ter pessoas que não apoiavam e que iriam mais uma coisa autoritária. Na prática, na prática desse contexto, dessa história, as fontes da América Latina, durante essa crise mundial, nós sabemos que a gente teve a crise mundial em 1929, que afetou todo mundo, e tivemos a crise em 1930, que também afetou o Brasil, que foi, que essa crise foi chamada de pós-quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A gente pode observar que essa crise, ela vai agravar os governos, e o governo, ele vai ter que tomar algumas medidas, medidas que vão tentar recuperar a economia do nosso país. Vai ser fácil? Não. Porque, quando se fala em crise de 1929, que afetou o mundo todo, e a crise de 1930, que afeta o Brasil automaticamente, o que é que ocorre? Também vai haver uma política interna, dentro dos partidos, eles vão procurar traçar metas, planos, para tentar recuperar essa economia. Claro, com isso vai surgir a doutrina Mourinho. Essa doutrina Mourinho, lá na Europa, ela foi vista como um regime totalitário. Então, meus amores, nós sabemos que, dentro do contexto que existia o fascismo, foi na Itália, o nazismo na Alemanha, e no Brasil houve um regime autoritário, que foi conduzido por tudo o Vax. Se eu observar aí, que o populismo, claro, era um cara completamente totalitário, que estava nesse contexto, nesse olhar do Brasil. Então, o Brasil e o populismo, significa que eles conviviam, ou viviam de um novo período, político-administrativo, nesse olhar. Então, transferir o universo político, transferir as decisões para um centro urbano, o que é que ocorre? Nesse período, o populismo dentro do nosso país, ele vai se confundir com uma frase, industrialização, ao mesmo tempo, modernismo urbano, e a criação de cidades. Então, vão transferir todo esse aparato de política para um local que tivesse estrutura de organizar essa nossa crise do Brasil, a crise política, e muitas coisas que precisavam ser colocadas no eixo para tentar sanar o Brasil com sua crise. Então, meus amores, nesse mesmo período da crise que o Brasil estava vivendo, a gente começou também a enfrentar a existência de forte imigração no Brasil, do campo para a cidade. Por que o pessoal saiu do campo para a cidade? Porque o campo, que era o meio de sobrevivência do trabalhador, não estava de um estrutura para permanecer. O que é que vai ocorrer? Na cidade, lá vai colocando na cidade um inchaço, um inchaço urbano. Se teve um inchaço urbano, consequentemente, meus amores, muitos problemas sociais vão ocorrer nesse momento. Meus amores, partindo daí, dessa imigração, dos problemas que vai haver dentro da população. Posso dizer que o período do Brasil se iniciou-se com o título Vargas, nos anos de 1930, teve continuidade no governo do título Vargas, que é o J.K., Jânio Esquadro e João Goulart. Então, todos esses governos que sucederam um ao outro teve esses problemas sociais. Ninguém, até então, aqui na Arulhar, não encontrou soluções. Então, eu ia gastar do Dutra, 1946 a 1951. No governo do Gaspar Dutra, sucedeu-se o governo de Vargas, que havia dado o golpe de Estado em 1927. E nesse golpe de Estado, é a questão do poder centralizador que ocorreu. o fato aumentou que o presidente do Brasil, após o regime popular, um ano após o termo da Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crise de 1929, crise de 1930, então, é todo um olhar histórico que vai mexer com a nossa estrutura política e a história do Brasil. Então, ao meio também da Guerra Fria, que a Guerra Fria não foi uma guerra de armas químicas, mas foi uma guerra diplomática, porque se fosse uma guerra química e a guerra de muitas balas, a aposentada de pessoas que morreriam na Guerra Fria seria muito mais maior, de pessoas que morreriam na Guerra Mundial. Então, meus amores, se observar aí que durante a dificuldade do governo, na prática, iniciava-se uma nova fase política no Brasil. E essa nova fase que se inicia no Brasil abre atos, claro, com dúvidas e incertezas, porque ele poderia ver ou analisar se realmente como é que seria o novo governo de Dutra que acabou de sair do governo de Vargas e ficou dentro da história do Brasil de sequelas. Então, o que é que ocorre? O ponto de partida desse novo governo é a elaboração de uma nova Constituição Federal, leis que poderiam reger o Brasil. Interessante quando se fala nisso. E o grande objetivo dessa nova Constituição era a questão da democracia popular, aonde eu, você, pudessem participar da política brasileira. Beleza? A intenção foi boa, excelente. Mas, na verdade, no papel as coisas não funcionam, elas são simplesmente encatetadas. Então, gente, durante o convênio de Dutra, a fase era aberta para a política baseada no populismo. Ou, quer dizer, diante disso, vai constituir uma assembleia. nessa assembleia vão se juntar todos os partidos políticos para começar a pensar e analisar uma elaboração de uma Constituição. Quem são os partidos políticos que estão agregados a esse contexto? O Partido do Trabalhador Brasileiro, o PT do B, o Partido Social Democrata, o PSD, a União Democrática Nacional, a OND, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e o PTB, que teve uma revelância nesse olhar. Esse partido tinha político que destaca o ex-presidente do Vargas, o ex-ministro João Goulart, já o PC, o PCB, tinha grandes votações para a Constituição. De um lado, o grupo não queria elaborar a Constituição porque ele investia na política, e de um outro lado, o outro partido queria porque o PC do B, no caso, estava voltado para a questão popular, ter uma visão e um olhar para a sociedade, porque a sociedade já estava sofrendo há vários tempos no governo de Vargas, e agora ele queria voltar para a sociedade. Então, o primeiro assédio da Constituição Brasileira, de 1946, tinha a ver diretamente com a política eleitoral. no primeiro ponto, no primeiro partido, tinha mais a ver com a elaboração, a divisão de poderes, o poder vai ser dividido, que é o executivo do legislativo judiciário, mas também, nesse olhar, a eleição voltaria a ser depois de anos de regime totalitário. Getúlio Vargas com o Estado Novo, houve outra alteração eleitoral, quer dizer, decidiu a permissão do voto para mulheres com idade de 21 anos de idade, mas, estava fora de votar o pessoal analfabeto, que seria opcional, só o Estado do militares, que não tinha direito de exercer a sufragia, de exercer o voto. Então, é assim, o presidente Dutra, ao se aproximar dos Estados Unidos, tomou medidas na questão do capitalismo, que é a questão de correr dinheiro na sociedade, que se eu tenho de namoro, eu tenho poder de compra e o poder de venda. E nesse período, que foi o período da Guerra Fria, determinou que as práticas políticas seriam a perseguição ao comunismo. Então, a partir daí, já se observa esse contexto. O olhar político de um lado volta-se para a sociedade e o outro olhar político é a questão do comunismo. Bem, em 1940, houve um decreto e nesse decreto tornou ilegal o Partido Comunista Brasileiro e outras medidas foram de perseguições contra a demissão de funcionários públicos comunistas. Se eu observo aí, meus amores, que em contrapartida o PSB foi ajudado pelos norte-americanos. Por quê? Porque em questão de empréstimos de recursos financeiros em troca de liberdade de fluxo de capital de terras brasileiras. Quer dizer, uma mão que lava a outra, mas se a gente for observar, alguém vai sair perdendo nesse olhar em todo o contexto. Então, foi o que houve. Também é importante ver os produtos básicos dos Estados Unidos, como a gasolina, a maquiagem industrial, a utilização para melhoria de indústrias brasileiras. Então, os Estados Unidos, quando ele prestou dinheiro, claro que ele usou uma maquiagem. E nessa maquiagem, ele queria algo em troca, em troca do Brasil. O Brasil deve para os Estados Unidos. Claro que isso estava bem à tona. Então, no plano econômico, embora o belarismo fosse a base do governo, Dutra, as práticas populistas também foram observadas em vários olhar de outros países. O que é que ocorre? O que é que para tirar o Brasil dessa crise, vai se criar o Plano Salto, esse 1950. O Plano Salto era a questão de empréstimos, de empréstimos de dinheiro para o Brasil, onde o Brasil iria investir esse dinheiro na saúde, na treinagem da saúde, na alimentação, também na questão da eletricidade e transporte. Beleza, o plano era bom. Batei pavra, né? Então, então, esse plano não obteve o êxito esperado dos governos. Por quê? Porque o plano foi bem feito de papel, mas que, na verdade, na hora de botar isso na ação, ele se perdeu no caminho. Então, para financiar o Plano Salto, várias empresas de capital externo foram feitas principalmente dos Estados Unidos que fez um aumento da dívida externa. Claro, isso vai trazer uma consequência porque a inflação brasileira vai subir muito e, para ser uma fase de crescimento, foi completamente uma terra errada. O Brasil não cresceu muito porque o plano completamente foi destruído. Destruído. O que é que ocorre? tornou-se uma crise como um aumento dos custos de vida. Claro que a inflação sobe, consequentemente, o Brasil, as pessoas, não vão ter muito poder de compra, muito menos de venda, porque se a inflação sobe, a pessoa que está desempregada não vai comprar. Então, foi pior que a partir desse momento o poder aquisitivo cai. isso abre um espaço para o fortalecimento de alguns partidos políticos que vão se aproveitar do momento e vão entrar na história. Então, já tem no Vargas que queria se reeleger presidente do Brasil em 1950 com o apoio do PTB. Então, assim, o projeto foi bom, mas faltou realmente executar esse projeto. Meus amores, obrigado, boa tarde, até nosso próximo encontro.